A gente abre o programa falando de Alagoana é massa dois mil e vinte e quatro, sexta rodada penúltima dessa primeira fase da competição. Asa dois, Muricy também dois no sábado no estádio Coraci da Mata Fonseca na cidade de Arapiraca. Vamos aos gols na colaboração da FAF TV. Vamos aos gols na colaboração da FAF TV. Ainda no sábado, outro jogo aqui em Maceió no estádio Repelé. CSA um, Penedense também um. CSA abre o marcador, Penedense empatou no segundo tempo. Vamos aos gols na colaboração da FAF TV. E logo em seguida, a entrevista coletiva do técnico do CSA, Marcelo Cabo, falando desse empate em um a um diante do Penedense. Gevin, vem Valora direto pro gol! Gevin, vem Valora direto pro gol! Wellington Carvalho! Gol! Vem ele pra bola, ela aberta! Vem ele pra bola, ela aberta! Gol! Boa noite a todos. Reputo como um resultado muito ruim. Então, não tava no nosso planejamento. Deixar esses dois pontos hoje em casa era um jogo de fundamental importância, sair vitorioso. Mas a gente teve de bom futebol só até o gol. Nós conseguimos jogar bem até o gol. Tudo aquilo que a gente planejou pro jogo. Mas depois do gol, a gente foi muito mal, muito aquém. A gente perdeu duelos defensivos. Não ganhamos uma bola aérea parada, defensiva. E esse gol do Penedense já tava amadurecendo. Porque já no primeiro tempo a gente perdia todos os duelos. Tentamos corrigir no intervalo e a gente volta pro segundo tempo. Tomamos o gol. E aí eu tentei algumas articulações. É mais propositiva, né? Jogar somente com o volante. Dois meios e três atacantes. Eu acho que o time até um certo momento se encontrou. Mas as ações e as decisões foram muito aquém do que tinha que ter. O controle, primeiro o controle emocional do jogo. Depois o controle técnico. Pra que a gente pudesse circular essa bola. Coloquei dois jogadores que tem um arremate muito bom de fora da área. Que é o Marcinho e o Rafinha. Centralizei mais o Juninho. Coloquei o Romulo pra encostar um pouco mais no nosso centroavante. E acabou não funcionando. Então, foi um jogo muito ruim. A gente acaba deixando dois pontos. E aí vamos pra última rodada. Precisando de uma vitória fora de casa. Ontem, domingo, dois jogos comprometaram a sexta rodada do Alagoano Emassa. Cururipe e CRB se enfrentaram no estádio Gerson Amaral. Lá na cidade de Cururipe. O CRB no finalzinho marcou o gol da vitória. Venceu por 1x0. Vamos ao único gol da partida. Logo depois, a entrevista coletiva do técnico do CRB, Daniel Paulista. Quando chega pra ele, o menino é um perigo. Que coisa, que coisa. E o Alberto tava certo, hein? Nove minutos de acréscimo, Paulo Lira. Muito bem. Olha a bola no segundo. Pau, Gustavo. Ela tá viva, Gustavo Henrique. Gol! O Gustavo Henrique. O do CRB, o do Galo. Quando eram jogados 45 da etapa final. No apagar das luzes aqui do Gerson Amaral. Bate e rebate dentro da área. Ela sobra com o zagueiro Gustavo Henrique, que empurra pro fundo do gol. Foi, acho que um jogo de muita disputa, né? De muita competitividade das duas equipes. O gramado, acho que dificultou pra ambos. Mas, assim, não faltou luta, não faltou disposição. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. As duas equipes, acho que tiveram boas oportunidades. Acho que o CRB, no segundo tempo, teve melhores chances de poder vencer. E nas oportunidades que teve, acabou fazendo uma. E conseguindo sair daqui com mais uma vitória. Uma vitória que é importante. Porque nos confirma como o primeiro lugar da primeira fase. E a gente consegue ter a vantagem de decidir dentro de casa. Então, era o nosso objetivo. Mesmo com uma equipe bastante mudada. Algumas rodadas já fazendo isso. Esse giro dentro do próprio elenco. Porque é uma situação que se faz necessária. Mas, mesmo assim, a equipe tem superado. A falta de encrosamento. As dificuldades que a gente enfrenta. Pô, muitos meninos novos. Que a gente vem botando pra jogar. Porque confia, porque acredita. E os resultados, eles vêm acontecendo. Então, a gente fica muito feliz por esse trabalho. Talvez seja a primeira vez que o CRB oportuniza tantos atletas na sua categoria de base. De uma forma mais efetiva. Não é uma situação esporádica. A gente já vem fazendo isso há algum tempo. E a gente fica muito feliz com o trabalho acontecendo. E o jogo mais esperado dessa rodada. Cruzeiro e CSE. O Cruzeiro, se fosse derrotado. Estaria rebaixado para a Série B do Alagoano. E foi isso que aconteceu. Perdeu de virada para o CSE. Por 2x1. Vamos aos gols. Na colaboração da FAF TV. E a gente fica muito feliz com o CSE. E a gente fica muito feliz com o CSE. E a gente fica muito feliz com o CSE. E a gente fica muito feliz com o CSE. E a gente fica muito feliz com o CSE. E a gente fica muito feliz com o CSE. E a gente fica muito feliz com o CSE. E a gente fica muito feliz com o CSE. E a gente fica muito feliz com o CSE. E a gente fica muito feliz com o CSE. E a gente fica muito feliz com o CSE. O CSE é o G4. E a gente fica muito feliz com o CSE. E a gente fica muito feliz com o CSE. CSE é o CSE. E a gente fica muito feliz com o CSE.